Clash of Clans Dicas, visite agora! Fiz aqui uma colinha básica com todas as informações, é bem detalhado, pra vocês tentarem entender aí qual o meu posicionamento e ver se concordam ou não com a escolha do vencedor entre os dois feitiços. Então rapaziada, espero que vocês curtam esse vídeo, é uma dica aí pra escolher o melhor feitiço na sua forma de ataque e dependendo da vila que você vai atacar. Então fica de olho, eu vou dar uma coladinha ali as vezes, mas é bom pra eu poder pegar no detalhe o que eu escrevi lá direitinho e trazer pra vocês aqui no canal Bruno Clash, beleza? Então se você curtir já deixa aquele like e é nóis, vamos lá! Feitiço de terremoto versus feitiço de pulo, mano, qual o melhor? Qual o melhor? Sempre essa dúvida, qual a gente colocar na nossa formação de ataque, então vamos lá! Vamos começar com um tópico que tem um vencedor claro, parece o único que tem um vencedor bem claro e é fácil definir aí a diferença entre os dois e definir qual o melhor. A duração, o período do feitiço, período que ele fica ativo. O feitiço de salto funciona apenas pra um período curto, um pequeno tempo ali que ele fica ativo. Se você tiver no máximo 60 segundos é o que vai demorar ali, ele é ativo e aí ele acaba, some. O feitiço de terremoto fica direto, ele é constante, você quebrou os muros, já era, tá feito o caminho pro período e já foi, já era. Isso não é tão ruim, mas o terremoto ganha sobre esse tema porque ele cria um caminho lá livre e não há preocupação mais com ele ou com o feitiço. Por quê? O que acontece? Às vezes isso daí pode ser uma grande vantagem porque você tem tanta coisa pra se preocupar durante um ataque, tropas, castelas do clã, feitiços pra colocar na hora certa. E às vezes um feitiço do pulo você tem que colocar na hora certa, se você vacilar, tiver uma rainha ou um rei tomando paulada, você vai esquecer ou vai deixar pra jogar daqui a pouco. E aí perde o timing e aí a tropa pode não pular. Isso é muito complicado, já o feitiço de terremoto você pode colocar ele antes de entrar na vila e aí deixar o caminho aberto e aí depois entrar na vila com mais tranquilidade, sem precisar se preocupar pelo caminho que ele vai tomar. Então nesse item, duração ou período ativo, o terremoto leva vantagem, irmão. Vamos lá, vamos para o segundo item, o raio, o raio de espaço que ele vai atingir pra poder ativar ali o poder que você quer naquele local. Então vamos lá, a resposta agora é simples. Eles tem basicamente o mesmo tamanho. O terremoto, ele tem ali um raio de quatro casas, quatro ladrilhas e o salto três e meio, tecnicamente ali falando, porque é um pouquinho menor, mano. Eles significamente, isso daí significa na verdade que eles tem basicamente o mesmo tamanho, mas o salto gera uma complexidade um pouco maior pra você colocar ele no lugar certinho pra poder ativar ele de uma forma que vai te ajudar. Qual o melhor pra longas distâncias? O feitiço de salto simplesmente não funciona tão bem em longas distâncias. Por quê? Por conta de um raio ligeiramente um pouco menor ali, ele tem que ser colocado muito certinho pra funcionar no ataque, senão dá zica, irmão. Um salto bem colocado ali, ele consegue pular oito ali de espaço, oito de ladrilhas, oito ladrilhinhos, pelo que eu entendi é isso. Pra poder pular dois muros, de repente, um muro e depois um segundo muro. Pular os dois, ele tem que colocar bem direitinho no meio dos dois muros, e aí pode dar merda se você não colocar certo. Já com o feitiço de terremoto, você solta ali e ele quebra os dois tranquilamente, porque ele pega os dois muros. Ele pega esse espaço aí de dois muros, de duas defesas, na verdade, né? Uma defesa e outra defesa no meio ali, você colocando no meio, ele quebra os dois muros, consegue tranquilamente, rapaziada. Então, isso pode ser complicado por quê também? O feitiço de salto, você colocando ali, as tropas podem destruir todas as defesas que vêm antes, pular o primeiro muro, Mas aí ele vai ter uma rodada de defesas antes de pular o outro muro que você conseguiu, se colocou muito bem, pular, né? Então, se você pulou o primeiro muro, tem defesas aqui, as tropas vão destruir todas as defesas. Se elas demorarem um pouco pra matar essas defesas, eles podem não ter tempo de pular o segundo muro, porque tem 60 segundos no salto. Já no terremoto, você quebra tudo, ele mata a primeira defesa, a primeira linha de defesa, mata a segunda, e aí vai estar aberto, ele somente entra tranquilamente. Então, basicamente, a gente, tecnicamente, quanto ao raio, não há um vencedor, claro. Mas, honestamente, eu utilizaria terremoto pra não correr tanto risco quanto ao período de utilização dele lá no segundo muro, segunda fileira de muro que ele pularia. E aí é complicado, né, rapaziada? Então, vamos lá, vamos para a próxima etapa, espaço. O salto tem dois de espaço e o terremoto somente um, ocupa somente um. Independente do nível das paredes, dos muros, né, o nível do terremoto consegue destruir qualquer nível de muro. O nível do terremoto pode ser terremoto 1, ele consegue destruir qualquer nível de muro com quatro terremotos. Ou seja, você vai precisar de quatro de espaço. Sobre esse tema, o feitiço de jump é o vencedor, porque ele utiliza somente dois e consegue pular esse muro tranquilamente com dois de espaço. Vamos lá, vamos entender melhor isso daí. O terremoto funciona melhor em longas distâncias, por isso, às vezes, você vai precisar de dois saltos pra poder fazer um caminho que quatro terremotos fariam. E aí dá o mesmo, quatro terremotos, quatro de espaço, e aí dois saltos dariam oito. Nesse caso, um salto teria que ser pra poder acompanhar essa evolução. Um salto pulando primeiro, um salto pulando segundo, e aí daria igual, né, rapaziada? Você pode criar esse caminho com quatro de espaço nos terremotos, fazendo com que o espaço seja o mesmo. Porém, você pode deixar de utilizar no terremoto se você precisa pular somente um muro, ou muros que estão muito próximos. E aí um em salto já resolveria que você leva somente dois no seu ataque, e aí você economizaria dois de espaço. Então, por isso, ele seria, neste caso, em muros muito próximos, o vencedor seria o salto por conta do espaço, rapaziada. Vamos lá, vamos para outras ideias, outra informação. Danos adicionais, isso é muito importante também. Isso é algo que somente o terremoto faz. Ele dá danos adicionais nos outros edifícios. O salto não, ele só serve para pular. O terremoto, ele quebra os muros e tudo que tiver em volta, ele dá um dano. O primeiro terremoto que você solta, ele dá um dano de 25%. O segundo dá um pouco menos, um terço, e assim por diante, né? O feito de salto não, não faz nada. Isso é ótimo, se você pode chegar até o centro da vila e dar um dano direto no centro da vila ali com os terremotos, ou na artilharia águia, destruindo paredes e já aproveitando e dando dano nesses outros edifícios. Ajuda bastante, porque já tem um nível menor de vida. E aí você consegue, com as tropas, dar a diferença e destruir todo esse meio, né? Aquele meio da vila. Todo mundo já fez isso daí também uma vez, e com isso o terremoto é o vencedor deste item. Então, o veredito seria, que seria a conclusão a respeito desses temas que a gente abordou, os danos adicionais, onde o terremoto levou vantagem, o espaço onde, teoricamente, o salto leva vantagem, o raio, de longas distâncias, né? O terremoto levaria vantagem, e a duração, o período onde o terremoto levaria vantagem. Então, com tudo isso daí que a gente falou, esses termos técnicos, muito termo técnico, né? O veredito, a conclusão seria, tudo vai depender da sua formação e o exército que você vai utilizar no ataque. E a forma que o layout está disposto. Mas o que a gente tem que entender, principalmente ali, que irá decidir, é... Pra poder utilizar um ou outro, é a distância dos muros que vão ser atingidos pelos feitiços. Se forem muros muito próximos, você pode, com um feitiço de pulo, pular, e aí resolve o seu ataque. Então, seria aí essa forma de ver. Porém, se você quiser soltar sobre uma única parede, como eu disse, você pode levar ali um salto. Duas paredes separadas por um espaço um pouco maior, um terremoto resolveria. Então, se você quiser ali levar um ataque, onde tem um layout com muros muito abertos, de repente o terremoto pode resolver o seu problema, e aí você pode se dar bem, porque não vai ter problema algum no ataque. Com o salto já é um pouco mais complicado, mesmo que você consiga pular o que você queira pular. Você tem o período de ataque, que é os 60 segundos da duração dele, e você tem que contar com a inteligência das tropas, de não irem nele direto, irem destruir tudo que tá em volta pra depois pular ele. Na minha opinião, o veredito final, a conclusão final, é que o terremoto seria o vencedor. O que você acha? Então, eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários, depois de tudo isso que eu passei pra vocês, essas análises, o que você acha desse tema. Qual o melhor feitiço? Terremoto ou salto? Eu sei que esse vídeo é um pouco complicado aí, um pouco mais longo, com alguns termos técnicos, análises que dependem de cada um, e aí é muito subjetivo, mas eu gosto de fazer esses tipos de vídeos também, e queria que vocês deixassem a opinião aqui embaixo, beleza? Então é isso aí, se você curtiu o vídeo, já deixa aquele like pra fortalecer, se você é novo no canal, já se inscreve agora mesmo, pra poder fortalecer a família. Aê, moleque, tamo junto! Já vi que você clicou aqui embaixo pra se inscrever. Então é isso aí, rapaziada, muito obrigado, tamo junto até o final, é nóis, fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus